Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Space e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é o Unbox do Nintendo Switch. Galera, esse era o Unbox que eu estava esperando bastante e eu finalmente consegui adquirir esse console. Ele não é novo, o rapaz que eu comprei dele, ele disse que estava com 15 dias de uso. Eu acreditei, porque está em um bom estado de conservação, mas sim, é o Nintendo Switch, cara. Depois de mais de um ano do nosso queridinho aqui, do nosso híbrido, né? Esse mega videogame, essa revolução aí, né? De portátil para console que a Nintendo lançou. E agora, finalmente, eu estou adquirindo o console. Ainda não consegui pegar nenhum jogo, mas já é um começo, né galera? E também veio com esse item aqui. Eu não sei se ele vem junto com o Nintendo Switch, né? Onde encaixa aqui os Joy-Cons. Para mim, eu acho que vinha junto com o Nintendo Switch. Não sei se esse é o que vem direto no console, pessoal. Não sei dizer, mas ele disse que esse aqui, ele comprou fora a parte. Então, eu acho que não é o que vem mesmo com o console. Está até o preço aqui, né? Bem caro, né cara? E parece que é uma coisa fixa, né? Aqui. Mas é isso, galera. Então, vamos a uma box que é o que nos interessa aqui, né? Eu vou tirar aqui o Joy-Con, né velho? O que encaixa os Joy-Cons. Depois eu mostro ele para vocês. Vamos primeiro aqui, essa nossa belezinha. Galera, realmente, ele é muito pequeno. Ele é bem pequeno mesmo. Essa caixa, mano, ela é do tamanho, de uma caixa de sapato. Eu pensei que seria um pouco maior, mas não, mano. É muito pequena mesmo. Deixa eu pegar aqui uma caixa do meu controle Pro. Uma caixa de qualquer controle que eu tenho aqui. Está aqui, pronto. Do Windows. Olha só, velho. Essa caixa do Windows é bem pequena e é quase a metade da caixa do Nintendo Switch, velho. Olha só. Isso é um controle, mano. É uma caixa de um controle, velho. Vocês vão ver aqui, né galera? Muito pequeno mesmo. Então, vamos lá, né velho? Já está aberto, né mano? Claro que eu já olhei e testei para ver se estava tudo funcionando, mas eu queria ter o Unbox do Nintendo Switch aqui no canal, por isso que eu estou fazendo. Está aqui, mano. Está aqui a parte de dentro, né velho? Olha só. Os dois Joy-Cons e aqui o nosso tabletzinho, né? É como se fosse um tablet aqui. Vamos lá. Vamos tirar primeiro aqui os Joy-Cons para vocês darem uma olhada, mano. Galera, é muito pequenininho, velho. Olha só, mano. Cara, e tem um acabamento muito fantástico. Essa aqui não é a versão neon, né? Que tem aquela... Que é vermelho e azul. Esse aqui é o normal, é o básico. Mas, cara, é impressionante, velho. É muito pequenininho, mano. Olha só, eu tenho uma mão pequena, não vai me atrapalhar muito. Eu acho que fica um pouco mais difícil aí para quem tem uma mão grande, né, mano? Então, no meu caso aqui vai ser tranquilo. Tem o botãozinho aqui da trava, né? Para quando você tira ele do switch, né? Da parte da tela, mano. Aí você tem que apertar aqui e puxar ele. Então, bem, né, mano? Vamos deixar aqui. Vou botar aqui o Joy-Con aqui do ladinho. Para a gente poder ver o outro aqui, né, mano? Depois eu pego todos e mostro para vocês melhor. Então, bem. Mais um Joy-Con. É igual, né, velho? Muito bonito. Acabamento perfecto aqui no meu ponto de vista, mano. E mega conservado, mano. Eu acho que realmente vai ter só esse tempo que ele me falou de uso. E vamos tirar aqui a nossa telinha para a gente ver que é a belezinha aqui, né, mano? Olha só, velho. Olha só, mano. Já está com a película, como vocês podem ver. Deixa eu ver se é assim, velho. Estou pegando de cabeça para baixo. Prontinho, mano. Está aqui. Olha só, velho. É um tablet. Já está com a película, né? Que bom, né? E tem aqui a entrada, né? Se eu não me engano, é um USB tipo C, velho. Eu acho que sim, velho. Atrás a gente tem o nome Switch. Nintendo Switch. Preto fosco, né, velho? Tem aqui também para você deixar ele em pé. Bem legal também. Tem onde coloca o cartão. Memória, né? Eu não sei quanto suporta o Nintendo Switch ainda. Vou dar uma pesquisada aí para ver até quanto ele suporta. Não sei. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Eu creio que isso aqui é a saída de ar, né, mano? É a saída de ar aqui, né? Para não esquentar tanto. E é isso, mano. A telinha é isso. Deixa eu colocar ela aqui de lado. Que eu vou mostrar o restante das coisas aqui para vocês. Até bom para tirar a caixa. Para tirar... Para ficar mais espaço aqui. Claro que não está arrumado como o novo. Porque eu já abri, né? Essas paletinhas aqui é para você encaixar em cima dos Joy-Cons, né, mano? Para você estar podendo jogar com duas pessoas. Isso também é bem interessante. Com um controle só você vai conseguir jogar com duas pessoas. Vou deixar ele aqui do lado também. E vamos ver o que é que tem aqui. Temos a Dock. Deixa eu pegar aqui a Dock para vocês verem. Tirar aqui do saquinho. Cara, a Dock eu achei muito linda e muito pequenininha, velho. Olha só, mano. Ela tem esse preto fosco, né, mano? Com um pouco de brilho. Que reluz a logo do Nintendo Switch. Uma Dockzinha bem simples, mano. Ela é super leve. Na parte aqui da lateral a gente tem duas entradas USB. Onde eu já percebi que a gente pode fazer o quê, mano? Você pode estar carregando os seus Joy-Cons diretamente aqui. Isso é uma facilidade. E aqui atrás, mano, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Claro que vocês já viram milhões de unboxings do Nintendo Switch. Mas eu queria trazer, velho. Aqui tem a entrada de força e a entrada HDMI. E mais uma porta USB. Se eu não me engano, aí deve ser uma 3.0. É azulzinha, eu creio que sim, né? E é só isso, velho. A Dock é só isso. Essa pequena peça que faz transmitir da parte portátil para a parte lá do console na TV, né, mano? Belezinha. Vamos deixar aqui. Deixa eu tirar logo essas coisas aqui, mano. Para eu poder mostrar aí para vocês com mais facilidade, né, mano? Essa caixa aqui atrapalha um pouco. Eu vou tirar a caixa, mano. Que vai ficar melhor aqui para a gente... Vou deixar a caixinha aqui, né? Para dar uma visão melhor. Pronto. O que a gente tem aqui é o quê? Tem os manuais. O manual do Switch. Isso aqui eu não sei o que é, velho. Vem também junto aqui, mas deve ser outra coisa, né, mano? Então, bem. Tem esse manualzinho aqui do Switch e esse papelzinho aqui. Beleza. Vamos deixando aqui, né? Tirar aqui. Vou deixar aqui do lado para não atrapalhar tanto. Aqui a gente tem o cabo HDMI. É um cabo HDMI normal. Não vou nem tirar. Vocês sabem como é. Só que é da Nintendo, né, mano? E aqui a gente tem o cabo de força dele. Que eu achei bem reforçado. É uma fonte que ela não é tão grande. Né? Ela não é tão grande. Mas... Tem uma qualidade boa. Parece ser bem reforçada. E é isso. Já é o padrão aqui brasileiro, né, mano? E tá tranquilo, mano? Então é isso, né, galera? Deixa eu tirar aqui esses saquinhos. O nosso Nintendo Switch, galera. Que eu tava aguardando bastante. Finalmente. Agora o canal está com o Nintendo Switch. A nossa dockzinha aqui, né, mano? Que é muito bonitinha também. E vamos encaixar aqui pra vocês verem, né, mano? Deixa eu ligar aqui, velho. Pra vocês poderem ver. Tá aqui. Já tá no home, né? Aqui do... Vamos ver se faz o som, velho. Não sei se vai sair. É, mano. Olha só, olha só. Caraca, mano. Esse som aqui é muito legal, velho. Como eu não tenho nenhum jogo, né, galera? Não vai dar pra demonstrar pra vocês. Mas tá aqui o Nintendo Switch. Esse lindo console, né, mano? Que... Muito massa, velho. Muito massa mesmo. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem, né? Não tem nenhum jogo ainda. Tá limpinho aqui a tela. Mas é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Valeu. Falou. Fui.